Estou aqui com o Flávio Carvalho, diretor do Clube Paineiras. O que você falasse um pouquinho a respeito do evento, o que representa para o clube receber um evento desse ponte? Bom, primeiramente é um prazer recebermos o Challenger Tour, é o segundo já desse ano, nós recebemos no primeiro semestre, teve um Challenger também de 25 mil e agora esse ano, esse semestre agora é de 50 mil. Para o clube, além de ser um grande evento para o Brasil, para São Paulo e para o Paineiras que tem essa tradição no esporte, no tênis, para a gente é uma grande alegria estar recebendo grandes jogadores. E até eu que sou também praticante do esporte, para mim é uma grande alegria e para os sócios que estão acompanhando aqui e inclusive até para o não associado que as portas estão abertas do Paineiras para receber qualquer pessoa para poder assistir aí as partidas. Eu queria também que você comentasse aqui a respeito do Leonardo Tedes, que é associado aqui do Clube Paineiras e que chegou aí na final do Qualify. Você acredita que essa conquista dele de ter chegado na final do Qualify pode motivar cada vez mais os atletas aqui do clube? Com certeza. O Leonardo já é sócio aqui já há algum tempo, a gente já acompanha muito a trajetória dele como juvenil e fora ele também teve o Maurício Antun também que é daqui do clube também, que jogou também o Qualify. E para o esportista do Paineiras isso é o ídolo, você vê um ídolo jogando e dá uma grande força para a criançada que está vindo aí poder ver esses atletas e tentar seguir esse caminho do tênis profissional aí. Inclusive o Léo está até na dupla, na chave ele está na dupla e vai jogar também uma dupla. Muito bom. Fábio, mais uma vez parabéns e sucesso aí para vocês aqui no Clube Paineiras. Obrigado. Esperamos a próxima vez aí ter um próximo challenge aí de novo. Com certeza. E aí